That's the spirit! Olá, Milk! Tudo bom com você? Hoje, qual será o super vilão ou super herói que irá sair da sua caixinha mágica? A Milk Box, hein? Estão todos preparados? Cuidado com a cabeça! Hum... Qual será o personagem que está aí dentro? Este sujeitinho fica bom em pizzas e gosta delas entregues em casa! Você acha que é o Hot Dog? Sério? Vamos ver se você acertou! Faça a sua mágica! Ahá! É o Calabres! O terrível vilão de linguiça! Vamos ver os atributos de força dele? Que irado, né, galerinha? E lembrem-se, hein? Pode ser gostoso, mas também pode ser muito gorduroso! Cuidado! Como é que escolheu o seu trecho favorito do Calabres? Confere aí! Valeu, Milky! Um abraço! E até... É o Espírito! É o Espírito! Fala, Milky! Tudo belezinha? Preparado para mais um desafio da Milky Box? Hoje, qual será o super vilão ou super herói que sairá da sua caixinha mágica favorita? Milky Box na área! Esse jogo de adivinhar é muito legal! Consegue nos dizer quem está aí dentro? Ele gosta de sorvete com coberturas e é o gênio do mal! Os Nuggets? Aqueles encrenqueiros? Vai lá, Milky! Faça a sua mágica! Oh, não! É o Toppenheimer! O cientista mais louco desse universo! Vamos ver os atributos de força dele? Que loucura, pessoal! Lembre-se sempre! Cobertura de sorvete pode causar dor de dente! Vamos assistir o trecho favorito do Toppenheimer que o Milky escolheu? É isso aí, Milky! Um abraço! E até o próximo! Ei, Milky! Cadê você? Ufa! Achei que você não tinha voltado da última aventura com o Carlos! Vamos adivinhar qual é o super vilão ou super herói que sairá da Milky Box? Madeira! Está preparado para o desafio de hoje? Quem estará dentro da caixinha mágica? Vou te ajudar nessa! Ele gosta de chantilly e tem uma língua de morango! O Bacon Bob? Será? Milky, pode abrir a caixinha mágica! É o Puggy Wuggy! O seu grande amigo! Vamos ver os atributos de força dele? É isso aí, pessoal! Não se esqueçam! Façam como o Carlos! Adote com amor! Vamos assistir o trecho favorito do Puggy Wuggy que o Milky escolheu! Valeu, Milky! Um abraço! E até o próximo! E aí, galera! Tudo bom? Hoje vamos conhecer o Milky! Você sabe quem é o Milky, né? É esse serzinho fofo aí na sua telinha! É o Milky! Mas essa carinha de santo não é pra te enganar não, hein? Porque ele pode ser bem loucão! Dá uma olhada no que ele já aprontou! E aí, galera! O Milky achou num lugar super secreto a Milky Box! Uma caixinha mágica! Dela sai a cada dia um herói ou vilão novo! Qual será o personagem que está aí dentro, hein? Aí vai uma dica! Ele fica bom com refrigerante e gosta de Karatê! Quem será? Bom, vamos lá então! Faça a sua mágica! Uau! O Kruger! Adoro esse pastelão! Vamos ver os atributos de força dele? Irado, galera! Mas lembre-se, hein? Pastel pode ser bem gostoso, Mas não deve-se comer muito, hein? Hehehehe! E agora o trecho predileto do Milky e do Kruger! Valeu, Milky! Um abraço! E até o próximo! Hey, ho, Milky! Let's go! Tudo bem com você? Será que hoje você adivinha qual é o super vilão ou super herói que sairá da Milky Box? A sua caixinha mágica favorita! Sempre quis saber de onde vinha essa caixinha saltitante! Então, será que você adivinha qual o personagem de hoje? Ele fica bom no pão de hot dog e seu passatempo é cuspir fogo! O Churhelvis? Será? Pode ser que você acerte dessa vez! Faça a sua mágica! Ahá! É o dragão de salsicha! Ele é gigante e cospe fogo! Cuidado! Vamos ver os atributos dele! Olha que interessante! Não se esqueçam! A salsicha é gostosa, mas pode ser muito perigosa! Vamos assistir o trecho favorito do dragão de salsicha que o Milky escolheu! Muito legal! Valeu, Milky! Um abraço! E até o próximo... É o Espírito! É o Espírito! Ei, Milky! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Tudo preparado para tentar adivinhar quem sairá da Milky Box? A caixinha mágica cheia de surpresas mirabolantes! E quica, 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 a caixinha! Espero que dessa vez saia a Polly! Então, será que hoje é um herói ou um vilão? Vamos ver as dicas! Fica bom com leite e é um monstro no calabouço? Hã? Um monstro geleia? Não sei, hein? Você está louco! Pare, pare! O que está acontecendo? Sim, salabim! Sim, balalá! Faça sua mágica! Xiii! Você errou! É o Rock Shockey! O cookie mais malvado do mundo! Vamos ver os atributos de força dele? Poxa vida! Ele é assustador! Não se esqueçam, galera! O doce pode causar muita dor de dente! Vamos assistir o trecho favorito do Rock Shockey que o Milk escolheu? É isso aí, Milk! Um abraço! E até o próximo!